Oi galera, aqui que fala o Jack Frosty com mais um vídeo no canal E bom galera, hoje eu estou trazendo pra vocês 3 Super Hack Rons do Super Mario World para o Android Claro galera, que precisa do emulador SNES para o Android, claro A maioria das Hack Rons do Super Mario World, elas são pra PC, né? E dessa vez galera, eu estou trazendo elas pra Android Essas Hack Rons que funcionam no seu emulador Android Ok? Beleza galera? Então galera, vamos aqui, esse daqui é o primeiro Mario Hack Rons, tá galera? Vai ser um vídeo rápido e bem curto Esse Mario aqui, eu não sei o nome dele galera Mas vocês podem ver que são ótimas, as texturas são bem remasterizadas, são bem feitas, certo galera? São bem feitas desse Super Mario aqui E claro galera, a jogabilidade é diferente, os níveis são diferentes, né galera? Talvez o modo de vencer os boss são diferentes, beleza? E o link vai estar na descrição das 3 packs, beleza? Beleza galera? Aliás, vou deixar na página do meu Facebook para download, vocês entram na página do meu Facebook Curtem lá e lá estará o link para download, certo? Das 3 packs e Hack Rons Então galera, essa daqui foi a primeira, vamos mostrar a segunda Hack Rons, beleza? Vamos sair aqui, vamos deixar o save aqui, né galera? Então vou mostrar a segunda aqui Esse daqui é o Super Mario Master's Quest, né? Esse daqui é um estilo meio que Super Mario 4, né galera? Super Mario World 4, mas de boa Ou é o 3, não lembro Mas enfim galera, vocês podem ver que essa versão é muito show de bola, muito show de bola mesmo É uma textura bem feita, os gravos são bem feitos E na minha opinião, essa daqui acho que ficaria em primeiro lugar Uma das melhores Hack Rons para mim, né galera? Certo? Galera, vai ser um vídeo bem curto mesmo, beleza? Então bora para o último e terceiro Hack Rons, beleza? Então bora lá, deixa eu só sair aqui Deixa eu ver se consigo Opa, não Não, né? Aqui para cima é ali pelo cano mesmo Mas enfim, vou mostrar a última Hack Rons Beleza Vamos sair aqui Save, ok E vamos na última Hack Rons Que é essa aqui, né? Eu não sei o nome Mas é uma Hack Rons bem feita também, galera Na minha opinião, claro Opa galera, vamos voltar Espera aí Os gráficos são bem feitos também Ótima jogabilidade Então Vamos aqui E vamos nesse primeiro nível Só para mostrar primeiro Beleza galera? Aliás, eu vou baixar outra Outro emulador, galera Porque esse daqui está muito lagado, velho Vocês podem Aqui Se no vídeo não ficar muito lagado Mas no meu está Eu jogando aqui está um pouco meio lagado Então acho que eu vou baixar Outra Como os pandemios dizeram É Outro emulador, beleza galera? Lembrando que a nossa série Pokémon Shadow Force Amanhã terá episódio novo Beleza Amanhã ou quarta-feira Não sei porque eu estou fazendo curso Pela manhã agora, galera Então, galera Acho que Eu vou ficando por aqui mesmo Só foi para mostrar Essas hack-rom Vocês podem ver que é um ótimo game Aliás Ótimas versões de Hack-rom, né galera? Aliás Tem aquelas hack-rom Que é bem Difíceis, né? Mas não dá para mim gravar Por quê? Porque são bem difíceis, cara É Tem um canal do PyTroll Que vocês veem As hack-rom São É Aquelas hack-rom de Super Mario World Bem difíceis, certo? Mas aquelas são para computador Mas enfim, galera É isso que eu estou trazendo para vocês Aqui Lembrando que meu conteúdo agora É sobre games retro E alguns hack-rom Talvez eu traga uma hack-rom de Donkey Kong Counter Certo? Certo, galera? Então É isso, galera Espero que eu tenha gostado do vídeo Compartilhe com seus amigos Não esqueça de se inscrever no canal Deixa o like E é isso Valeu E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau